Atenção pessoal, no próximo sábado, dia 3, uma das faixas de rolamento da ponte Pedro Ivo Campos, esta aqui, de entrada na ilha, vai estar fechada. Neste local vai estar acontecendo a simulação de um acidente. Para entender melhor, vamos mostrar lado alto. Quem vem pela faixa da esquerda, na 282, que é a via expressa, deve entrar na ponte Colombo Salles, que vai estar devidamente sinalizada. Na saída da ponte, entra à direita na avenida Gustavo Richard. Atenção pessoal, no próximo sábado, dia 3, uma das faixas de rolamento da ponte.